Só no Multishow Aqui no palco, pegando aqui os últimos instrumentos O baixista veio me mostrar que ele colocou as cordas verde e amarela E homenagem ao Brasil, especialmente para esse show aqui no Rock in Rio Os caras estão super animados Aí, ó, o baixo que eu falei, maravilhoso Os caras estão super animados A paté está lotada, lotada, lotada Claro que já teve algumas vezes aqui O público está gritando Qualquer movimentaçãozinha no palco Eles já ficam enlouquecidos Porque eles verem muito ver o show Esse que é o show que fecha a noite aqui no palco Sunset E é isso aí Rock in Rio ao vivo, só no show 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 Are you ready? I'm not ready. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva. 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 I met you. Y'all heard what the fuck I'm saying? Let's try this shit one more fucking time, alright? Rocco Rio, are you ready to get this motherfucking party started? And everybody, get your motherfucking hands in the air. I want to see those fucking bitch bumpers! Woo! I need somebody, somebody, someone. I need somebody, somebody, someone. I need somebody! 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 Come back then, y'all! Amém. 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 It's falling away from me Life's falling away from me Beating me down Biding me down Down into the ground Dreaming some sound Biding me down Down into the ground Beating me down Biding me down Down into the ground Dreaming some sound Biding me down Biding me down Down into the ground Biding me down Biding me down Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL